Olá, people! Tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma resenha em vídeo para vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Já vai se inscrevendo aqui no canal, já vai deixando o teu like, me acompanha nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo de Priandressa Oficial. Hoje é dia de resenha no blog. Se você não conhece o meu blog, é o Priandressa.com e nesse mês eu estou trazendo as resenhas em vídeo. E eu espero muito que vocês gostem, como eu já falei, tá? Como vocês puderam ver pelo título e também pela foto da Thumbnail, que acaba o vídeo. Hoje eu vim falar sobre esse produtinho aqui, que é a Gelatina Super Restauração da Toda e Caixa de Salon Line, que é um produto maravilhoso. E vocês vão entender por que eu estou apaixonada por ele aqui nesse vídeo, porque eu vou contar todos os detalhes para vocês, tá? Lembrando que tem post como é que tem um blog detalhado com tudo o que vocês precisam saber sobre ele. E já está lá no blog, eu acabei de postar. O link está aqui abaixo na caixa de descrição, tá? Então, link para compra e tudo mais, foto de textura, descrição do produto detalhado, enfim, está tudo lá no blog. Corre lá no post que está aqui abaixo, como eu já falei, para vocês verem todos os detalhes, tá? Mas enfim, meu cabelo é um 2C3A. Coitado, sofrido, eu apronti só nesse cabelo. Só de uns três meses para cá eu já fui loura, rima, ruiva, escureci o cabelo com o loura escuro e agora ele desbotou, ficou assim. Inclusive, eu já estou me organizando para mudar a cor de novo. Comprei tinta e tudo, já está leitado. E eu acredito que vocês nem vão adivinhar a cor, mas aí desbotou, ficou esse tom assim de marco, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Mas ele, por ter sofrido tanto, com tantos processos químicos de descoloração, pintura, enfim, ele é muito difícil de manter o cacho, sabe? A lison da tinta. Ele não fica bem definido, não. Então, hoje, para vocês terem noção, eu estou no meu terceiro Day Art. Simpático, terceiro Day Art, ele vai estar assim, exuberto. E por que ele está assim? Porque eu usei este produtinho aqui, tá? Eu vou mostrar a imagem para você mais de perto dele. E o que é que ele promete? O que é que ele tem, tá? Ele promete definição total, ação reparadora e brilho intenso. Ele é liberado e contém proteção UV. Promete 72 horas de cacho e é indicado para cabelos ondulados, cateados e credo. Ele contém extrato de mel, gelo e arreados por fórmula, que garantem reconstrução completa, hidratação e resistência. Além disso, aliados à tecnologia Profix, proporcionam definição intensa, cutículas seladas e brilho. Enfim, como vocês puderam ver aí, a textura dele, com gelatina, como se fosse uma geleinha, é muito, 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 muito cheiroso. Vocês não têm noção. Ele indica você usar com cabelo limpo e úmido, aplicando de mecha a mecha. Você desembaraça os fios com um pente de muitos largos e amassa o cabelo. Você vai passar ele como se fosse um creme para pentear, porém, eu não uso assim. Eu utilizo um ativador de cachos, porque eu acho mais potente para o meu cabelo, segura mais a curvatura e ele hidrata muito, trata muito. E no final, eu venho com a gelatina, boto só um pouquinho na palma da minha mão e espalho e vou amassando de baixo para cima. E aí eu deixo ele sacar naturalmente. E no meu cabelo funciona muito bem assim. Dá outra forma de passar ele inteiro. Eu não curto muito, eu acho que meleca muito o fio e eu fico boquiada. Então eu passo só nas pontinhas mesmo, tá? E para mim, eu amo o resultado da forma como eu uso, tá? Mas se você quiser testar da forma como a marca indica também, aí você vai ver que é que você se adequa melhor, certo? Mas por mim está super aprovado, ó. É uma gelatina que não resseca o fio, pelo contrário, hidrata bastante, restaura, dá brilho, dá maciez. Mas quando você pega o cabelo não está áspero, dá muita fixação, ó. E prolongado, né? Porque como eu disse a vocês, está no meu terceiro day-up e o cabelo está assim, todo cacheadinho. Pô, mim está mega aprovado. Vocês já usaram? Se já usaram, me conta aqui nos comentários, porque eu vou amar saber. Como eu disse a vocês, tem resenha completinha no blog, o link está aqui abaixo na descrição. O preço desse produto está passando aqui na tela para vocês, mas eu vou deixar o link para a compra lá no blog, no post que eu fiz sobre esse produto. Mas também você consegue encontrar a Salon Line em lojas perto de você, lojas de cosméticos, de produtos para cabelo, enfim. E é isso também, o que vocês acharam? Me contem nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.